O pessoal tem muita desculpa de não estudar, é preguiça, procrastinação, isso e aquilo. E aí o que eu tô fazendo? Eu vou gravar esses vídeos aqui, eu acho que vou gravar todos os dias. Eu vou começar a passar essa parte que eu tô fazendo aqui, que é o meu próprio estudo. E aí você vai ver algumas coisas, durante os vídeos eu vou explicando o que eu tô fazendo. É uma live, então você já vai aprendendo algumas dicas, ou você simplesmente aproveita essa motivação a mais e começa a estudar você mesmo. Isso aqui vai ser um estudo normal, eu que tô fazendo. Aqui tá os mapas mentais que eu fiz pro meu estudo de hoje. E aí, vamos começar. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e comece a estudar. Eu não consigo gravar a tela do meu computador agora, mas o que eu tô fazendo aqui é uma segunda parte do meu próprio estudo. O que eu fiz? Hoje de manhã eu vi os vídeos, estudei lá sobre matemática, eu tô estudando fatoração lá no canal do NERC. Não sei se você conhece, muito interessante. Eu fiz anotação em mapas mentais e agora eu tô passando essas anotações. Depois de eu já ter aprendido o conteúdo, eu tô passando elas todas pro meu ANC. Aqui tem como esse X aqui, quer dizer que eu já passei essa informação lá pro meu ANC. O que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, esse daqui é o cubo da soma de dois termos. Peguei o cubo da soma de dois termos, fui lá no Google Imagens e procurei imagens de exercícios resolvidos com o cubo da soma de dois termos. Peguei ele, colei no Paint, copiei a parte do exercício, tipo assim, X mais 3 ao cubo. Beleza. Aí eu peguei esse aqui, recortei e colei lá na frente do flashcard dentro do ANC. Ok? E aí depois a resposta eu já colei na parte de trás. Fui fazendo isso, gastei uns 30 minutos fazendo isso. E agora eu tô aqui estudando um pouco mais, vendo o resto do conteúdo. Ok? Então eu tô estudando aqui soma de dois cubos. Eu acabei de pegar esse exemplo aqui e agora eu tô escrevendo no ANC como fazer a soma de dois cubos. Vamos lá, escrevi no ANC. Expanda a soma de dois cubos. Essa aula vai ter 30 minutos, que é o exato tempo de um bloco de tempo. Como eu estudei, como eu mostrei lá naquele meu curso de leitura acelerada. Você pode chamar também de Pomodoro. Esse estúdio comigo aqui vai ter 30 minutos. E aí você vai fazendo alguma coisa aí no seu estudo. Eu tô escrevendo no meu próprio Paint, essa fórmula aqui. E aí eu vou copiar ela e colocar no ANC. E aí o ANC vai certificar de garantir que eu transfira essa informação pra minha memória de longo prazo. Ou seja, eu poderia fazer um mnemônico aqui pra decorar isso daqui. Mas tem coisas que não faz muito sentido você gastar tempo pra decorar. Deixa pra sua memória de longo prazo, coloca lá no ANC. Ele vai fazer direitinho. E você não precisa se preocupar muito. Muito fácil, muito tranquilo. E aí amanhã quando aparecer pra você revisar, você já vai ter isso memorizado. Você simplesmente vai lá e revisa. Se você lembrar, você coloca o que você memorizou. Vai passar pra 4 dias a sua revisão. Esse daqui já acabou. Eu risco ele novamente. Aqui eu vou pegar esse exercício. O que eu vou fazer? Em vez de eu escrever esse exercício lá no Paint e passar pro ANC, eu vou aqui no Google e vou escrever a soma de 2 cubos. Aí é que eu encontro alguns exercícios. Quantas horas você já estudou hoje? Eu estudei até agora 4 horas. Com esses próximos 30 minutos, vão ser 4 horas e 30 minutos. Depois que eu uso essa folha aqui, eu pego todos esses exemplos, coloco lá no ANC, eu rasgo e jogo fora. Não tem mais uso, tem um papel desse aqui. Eu ainda faço anotação em mapas mentais, mas depois de um tempo... Mas tem algumas coisas, tipo matemática, que eu não preciso do mapa mental. Se você estiver usando o ANC, pra você colocar uma parada ao quadrado, você usa uma coisinha que tem lá, que tem um símbolo bem assim, é o A. E em cima dele tem um doizinho. Aí você usa esse daqui, você pode colocar o que tiver selecionado numa espécie de índice aqui em cima, e aí você usa como expoente. Se eu estivesse perguntando se eu estou estudando com isso daqui... Não, isso daqui eu já estudei, eu já aprendi, já fiz o exercício. O que eu quero agora é que isso aqui não suma da minha cabeça, pra que eu não tenha perdido o meu tempo aprendendo isso daqui antes. Então pra quê que eu faço? Eu pego isso aqui, coloco no ANC, amanhã vai ter essa revisão aqui pra eu fazer, aí eu vou fazer esse exercício aqui, depois que eu fizer esse exercício, eu vou espaçar a minha memória sobre esse exercício. Eu vou espaçar a minha memória pra esse exercício. Aí quando eu espaçar essa memória pra tipo 4 dias, daqui 4 dias vai aparecer pra mim. Depois vai aparecer daqui 15 dias. Depois daqui é 30 dias. Aí você pensa, ah, eu vou gastar muito tempo. Não, é bem melhor do que você simplesmente esquecer isso daqui, e o que você gastou tempo pra memorizar, pra aprender isso daqui, ter sido jogado fora. Pronto, trabalho feito com essa daqui. A gente rasga e joga fora. O que que você tem feito com os seus mapas mentais? Você usa o mapa mental pra fazer a anotação, depois passa pro ANC, ou você só faz a anotação no mapa mental, ou você nem usa o mapa mental. O que que você tá usando? Então aqui passamos pra última folha, de coisas que eu tenho que estudar, até meu próximo bloco de estudos, onde eu vou revisar a próxima aula de matemática. Ok. Então aqui, completar quadrados. Beleza. Olha só, até passamos os 30 minutos, que é o bloco de tempo aqui, né? Estudar é cansativo, gente. Estudar é cansativo sim. Mas se você tem um objetivo, e você não consegue se forçar a ficar cansado, ou melhor, se forçar a estudar mesmo, estando cansado, cara, você nunca vai alcançar o que você quer. Então vamos continuar focado. Então, acabamos o nosso bloco aqui. Agora eu tô aqui com 4 horas e 30 minutos. Ah, por que que você fala o tempo que você tá estudando toda hora? Simples. Isso aqui é motivo de orgulho. Quanto mais tempo você conseguir ficar focado e produtivo, não é ficar horas e horas olhando pra uma folha sem conseguir raciocinar direito. Quanto mais você consegue estudar de forma focada, mais resultado você tem no longo prazo. Então, eu vou parar de fazer uma pausa aqui de 5 minutos, 10 minutos, tomar um café, comer alguma coisa, e depois eu faço uma nova live. Até mais. Tchau. 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 Tchau.